Música Boa tarde, sejam todos bem vindos no canal ATST Entretenimento Hoje com a aula nesse horário do professor Evandro e a sua super convidada Mas você que está chegando agora e não conhece o nosso canal Eu sou Miriam Rocha e represento um trabalho junto com a ATST Com a nossa presidente, senhora Cleusa Ramos Com o nosso coordenador-geral, deputado Marcos Erbini O nosso querido amigo, vereador Fábio Riva Boa sorte aí, doutor, se está passando por uma cirurgia, está super bem Deus te cuide E aí nessa tarde, nessa terça-feira, nós temos uma aula de dança Assim como temos outras atividades E o nosso carro-chefe da ATST, você que não conhece, é o movimento de moradia Você que não tem a sua casa, que quer participar Amanhã nós temos uma live com a nossa presidente, a senhora Cleusa Ramos No canal Espera só um pouquinho A nossa live, amanhã é quarta-feira, às 16 horas Reunião de moradia para iniciantes Com a senhora Cleusa Ramos, presidente da associação No canal do Youtube, Marcos Erbini Uma reunião que ingressa todas as pessoas, que acolhe todas as pessoas que estão atrás de uma moradia Esse trabalho é um trabalho de 40 anos E dentro desse trabalho, nós procuramos projetos para dar qualidade de vida para as pessoas Não só moradia, como atividades físicas de dança E hoje, se preparem que vai ter uma aula maravilhosa com o professor Evandro Souza Bezerra Mas todas as atividades que nós começamos, a gente sempre inicia com uma oração Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal Deixe aí a sua mensagem Participe, compartilhe para fazer crescer esse canal Que é uma história de sucesso E a gente começa então a aula de hoje Antes da aula, uma oração do Pai Nosso Por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que se foram Que Deus nos dê entendimento para viver o dia de hoje Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos de todo mal Amém Professor Evandro Olha o seu público, que lindo É isso aí Que boa aula para vocês meninas Boa tarde pessoal Show de bola Boa tarde aí Um monte de... Olha a Aninha aí Olha a Aninha Vamos que vamos Aí ó A Daiane aí Boa... Bom dia não né Eu falei bom dia Boa tarde O negócio está na aula de tarde ainda Boa tarde aí Daiane Boa tarde todo mundo aí tá Hoje aí temos uma... Uma presença aí Muito especial né É... Vai fazer inclusive até um alongamento Comigo aqui né É... Apresentadora aí que está fazendo muito Muito sucesso aí na... Nas redes sociais né A... No nosso jornal da ATSP aí Eu até coloquei lá né Show de bola Uma incrível mulher né Não só como apresentadora Mas como pessoa Vou chamar com vocês aí A nossa querida Adriana Barion Cadê as folhinhas? Cadê as folhinhas? Boa tarde Que alegria estar aqui hoje Participando dessa aula Do professor Evandro Gente não vão pensando Que eu sou dançarina profissional Porque eu não sou nada tá Eu estou aqui para aprender Junto com vocês E quis vir para prestigiar Esse momento bacana Que a gente está vivendo aqui Que é a volta Das aulas de dança E de ginástica Online Mas não vai esperando Grande coisa não Que eu estou para aprender Que nem vocês hein Vamos lá Isso aí Olha lá Aí é um exemplo aí né De que todo mundo Pode dançar né O negócio é se divertir Eu falei para ela Vamos se divertir O que vocês fazem Nas aulas É se divertir A dança é uma diversão Então olha quanta gente Entrando lá Eita Muita gente Olha lá A Vilma A Vilma Direto da Maria Trindade Eita Vamos lá então Fazer o nosso Ela já vai fazer aqui O alongamento Para a gente aqui Para dar início A dança aí Muita gente aí Manda beijo para todo mundo A Sônia Rosa A Cristiane Show de bola aí Vamos lá então Beijo beijo Em cima Tu, Meg, Fabinho Amo vocês Olha a Luciana Nossa estúdio perfeita aí Eita Presença ilustre aí Grande beijo Fazendo um grande trabalho Aí na sexta feitura Também Grande beijo Aí Olha o Fábio Barbosa Lá também Mandando um beijo Lá Mais ceguinho Olha Ah, não vou deixar Tirem embora não Tô tomando aí O negócio tá bombando Fica bonequinho Não é não Deve falar assim Fica aí Head check Fica assim A danada Lá passou Tia Beijo Boa jogada Boa tarde Amília Rocha Beijo A Vera Olha a Verinha aí Verinha É Verinha Tá aí Ontem arrasou a matéria do jornal Evandro A Verinha É Nossa Foi top demais Essa Verinha é correta Eita Maria Vinda Beijo Minha querida Aê Vamos lá embaixo agora E aí Sônia Beijo Sônia Soninha Sônia Que nem tá A Maria Tilda Quem mais aí Obrigado pelo carinho Luciano Vai dançar a próxima Verinha Opa, bem que vem Vamos dançar aí Está mais que convidado, hein Verinha Isso Isso, vou voltar aqui E aí, Neide A Neide da Void Beijo, minha querida Aê Professor Fabinho Beijo Aê, olha o Fabio aí Show de bola A Fabiana Aê Fala comigo, bebê Olha lá, viu? Meu Deus Então, pessoal A doutora vai me fazer Uma participação A Dona Ivone Lá também Beijo, Dona Ivone Então, fiquem aí Quero ver aí as palminhas Bastante palminhas Bastante coração Pra nossa Adriana aí, tá bom? A gente me incentiva Pra mim também, eu quero coração Pra nós dois, né? Pra nós dois, tá bom? Vamos lá, então Essa música já é nova Que eu passei semana passada E ela já tá dançando, hein? Eu passei semana passada pra vocês Então, ó Acompanha aí também, hein? Eu só queria que fosse pisadinha, hein? Ela quer pisadinha 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 Vamos lá Ela quer pisadinha Ela quer pisadinha Sabe daí? Sabe daí? Ela já tá falando Que tá de saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá me coçando Sabe que eu sou louco E sem coração Para a amiga Eu dou atenção Eu sou o seu esquema preferido 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 Eu não me desprella Eu não me despreta Ah, beleza about as aาima Vai ficar com mim Ok! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade, tá vindo pra morar Daqui é quando ela tá me cansando Sabe que eu sou louco e sei que a razão Quando ela liga, eu dou atenção É quando eu vou na localização Vou entrar que peça no canção Que ela roda a cidade inteira Vai ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É quando eles pensam A bola das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Que ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É a desfezada para as amigas, dá pra ficar no meio Porque eu sou esse esquema preferido Porque eu sou esse esquema preferido Pra pegar os meus almas que é diferente Pra dar pra seu coração Aê! Aê! Olha aí todo mundo! Olha só! Olha lá todos os comentários! Obrigada! Todo mundo tá mudando um coraçãozinho! Olha só que bom! Olha o tanto! Doutora Adriana arrasando! Nossa! E arrasou mesmo! Arrasou mesmo! A Vilma ai quebra tudo! Aê! Essa é a Edson! Aê! Só isso em sementina! É a minha doutora! Obrigada! Obrigada professora! Olha só! Olha lá ó! Amém participativa! A Lucenna falou que ela adora É nóis amiga! É isso ai! Muito bem! Olha o Renato Rimo ai também! Eita Renatão! Grande abraço ai! Nossa! Muito bom! Bom, foi um prazer ter você na minha aula, né? Olha o César lá mandando um beijo aí também. Eu vou voltar mais vezes, tem posse? Vai, claro. Está mais que convidada. Eu quero também, vamos ver se a gente consegue arrastar a linha também. Isso mesmo, que ela está aqui nos bastidores olhando aqui, acompanhando. Nossa, olha o Rodrigo. Beijo. Então foi um prazer estar aí, um grande exemplo, né? É para incentivar, gente, para ver que a dança é para acompanhar. Qualquer pessoa, porque eu também não sei dançar. Mas hoje vim aqui, me aventurei e... Nossa, show! Show de bola. Valeu a pena. E assim, é legal, né? Que aí nós estávamos aqui, temos uma ensaiada. E assim, é para tudo isso, para levar o melhor para vocês, né? Então, assim, tudo que nós fazemos aqui na associação é para vocês, né? O jornal, a doutora fica preparando a semana toda com o Rodrigo para levar sempre o melhor para vocês, né? Então, é um prazer, né? Na verdade, é um prazer estar aqui, né? Na associação e com os nossos representantes, né? Fábio Viva, Marcos Zerbini, Dona Crisa, a doutora Adriana, a Inia e toda a equipe aí, né? Então, manda um beijo aí para o pessoal aí. Quem gostou pode bater palminha. Olha, você está bailarina, ó. A bailarina é top. Então, ó, show de bola, hein? Pegue a aula, professor. Aí. Muito obrigada. Obrigado. Show de bola, hein? Arrasou mesmo, hein? Arrasou mesmo. Ó, fiquei muito feliz. Então, é assim, aqui nós dançamos, tudo dança. Venho dança aí. A Verinha já, já vim estimar a Verinha. A Verinha falou que ia dançar. Quero ver, hein? Quero ver, hein, Verinha? Vai dançar para mim também aqui. Tem que participar mais vezes. Olha aí, está vendo, ó? Olha, estão pedindo de novo, ó. A Verinha falou, dança mais uma. Tem que participar mais. Isso aí, vai participar, vai dançar mais. Não esquenta, não. Vamos lá, vamos comer. Vamos continuar aí. Vamos que vamos. Vamos lá, Fabião. Um grande abraço aí, Fábio. Vamos que vamos. Hoje o negócio está bom demais, hein? Vai lá, Dama. Aí, ó, mais um. E aí, Rodrigo? E o quê? Tu fala, Rodrigo? Tu fala, Rodrigo? Tu fala, Rodrigo? E agora? Vem com o quê? Quatro. Ó, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Um, dois. A música vai na tarde. Ele não vai na tarde. E? Hei. Um, dois. E agora? A tá! Oh! Uh! 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 E agora? Bebê E agora? Não vá E agora eu quero ver Vem por mim E E E... Aê, show de bola Quem gostou bate palminha, ó Lembrando, ó, Rodrigo Martins Quem entrou aí Professor Da aula de fit dance Semana que vem A novidade que eu falei pra vocês Semana que vem ele vai estar aqui dançando comigo Beijo, Dria, manda aqui, mandando aqui Falou que tá curtindo bastante Beijo, Amanda, Barinhão Show de bola Então, ó, dia 20 Dia 23, produção, não, né? Dia... 23 Rodrigo Martins, junto comigo aqui Dançando muito Vamos fazer a aula toda, então, ó Se um professor já tava bom Imagina em dois Bom demais, né? Então Rodrigão Prepara aí, hein? Vai ter o Rodrigo Vai ter vários professores aí Professor Winner também Eu vou chamar também Estamos aí Fazendo várias coisas bacanas aí Pra vocês Vamos lá Solta o som, DJ Que hoje o bicho pega Vamos lá Beijo, Amanda Beijo, Amanda A música da Natália aí, ó Vai lá Vai lá Quebrado, quebrado, quebrado Vai lá, irmão Vai lá, irmão E o quê? E o quê? E o quê? E o cana lá E... E agora E agora Quero bem Vem, vem, vem Vem, vem E... Simone e Simaria Deste jantinho Olha e corre aqui Jantinho curto desviar E agora Quando ela passou e o fio aço guiou O tio olhou desesperado A tia Beliscou Bem um papo e reclamou Só para você não tá vendo que ela tem idade Mas a sua filha não Se enxerga tiozão O corpinho dela e o guardado de trânsito Mas a sua mesma função Nós minha filha É o cara Nós minha filha Ela chora Na barba Ela refora Meio Eu sou uma love Ela amamos Eu sou uma barba Agora, Malu start Quem gostou pode bater palminha aí Manda um abraço para Rondônia São Miguel do Guaporé Eita, vamos lá Luzia Um grande abraço aí Rondônia, galera de Rondônia Que chique demais, hein Estou te acompanhando da fazenda No interior de Goiás Aí sim, hein Show de bola, hein Grande abraço aí Chama a Vilma Ah, também? Aí Vilma Estão falando para chamar você, Vilma Aí, quero ver, hein Aí Vilma Pedindo você aí também, hein A Marlene Massone Marlene Manda um beijo lá para a dona Mariquinha, né Mariquinha lá da De Arilhanha, né Isso Ela estava sempre me acompanhando aí, ó Manda um beijão lá para ela, tá bom? O Heraldo Cunha Grande abraço aí Show de bola, hein Muita gente aí Quebra isso Vamos que vamos Vamos que vamos Solta o som aí, DJ Que o bicho pega Vamos divisar assim A minha batadinha E... É de lateral, ó Vamos lá E... Coração, né? Um, dois, dois Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa o quê? Deixa eu te dizer Que eu souber em você E ficou no passado E tem chance que de bom pra gente acontecer Vai aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor E agora Deixa eu te esqueci Direita, esquerda Um, dois, três E... Lateral, ó Deixa eu te dizer Eu já te esqueci Só me faz um favor Eu não quero ver todos os mundos, ó Tudo acontecer Vai aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Vem aqui, vem comigo Se não eu vou chorar Eu não me chamar Se não eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Quê? Ô Peter, não me chama não Se não eu vou Não me chama não Se não eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Vem aqui, vem comigo Se não eu vou Eu não me chama não Fala se não eu vou É eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não mein aqui Que eu souber Não me chama não E agora? Aê, quem gostou pode bater palminha Aê, vamos lá Obrigado Ivonete O Rodrigo Martins Terça-feira ele vai estar aqui com a gente Vai estar isso aí, Rodrigão Rodrigo Martins vai estar metendo dança com a gente Vamos que vamos Obrigado pelo carinho Luzia Eu sou animado, é isso aí, vocês que me animam Ô Melissa, chegou agora A doutora Adriana dançando Depois você volta um pouquinho lá Que vale a pena Olha o Carlos Henrique Henrique do Rosinha Logo logo vai estar aqui dançando com a gente também Dança muito, filho da Vera Lúcia Vamos chegando que ainda dá tempo Dá para dançar mais umas três músicas com vocês Vamos lá, já está suando? Bora Neide, bora, bora dançar porque é bom demais Solta o som aí DJ Eita, essa música tinha até um coro lá em Perú O coral lá em Perú Do ex-amor A sua música, Melissa E agora? Acabou De Célia Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Aí, Célia Eu sinto saudade de essa cor Quanto bem vou dar vontade Quero ver o que agora E agora? Eu vejo Sobre a voz E... E o que? E... E agora? E agora? E... Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Funda aquela subidinha, por favor Funda aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Quero ver! Fala! 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 Fala, Rodrigo Brasil! Já não tá mais junto O que que aconteceu? Acabou Acabadinho em tudo Mas não é Não é! Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade A sua vida Quando eu fico da vontade Quero ver agora! Fala! 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 Vamos, creme-creme! Vem, creme-creme! Ei, ei, ei! Ei, ei! Toma! Fala! Eu já te superei Mas quero fazer amor Fala! Fala! E agora! E agora! Quem gostou pode bater palminha E aí de sério Boa, show de bola A Vera mandou Mas um beijo pra ela lá A Vera Eu vi, doutora Adriana Ela está aí, tá vendo? Todo mundo é isso aí Tá, dançou muito mesmo Dançou muito, né, Luzia? A Vera aí, a Vera Lúcia Tava a verinha da associação Mas ela tá vendo a Lúcia aqui É isso aí Treme, treme, sensacional Ai, falar em treme, treme Eu acabei esquecendo de De colocar a música que a Que a Me pediram de manhã Mas Na Quinta-feira Amanhã, amanhã Lembrando que amanhã tem aula, hein? Amanhã é quarta, né, profissão? Amanhã às dezenove horas Ou mais tarde Já prepara a janta rapidinho E vamos que vamos, hein? Vamos dançar E a Daiane, grande beijo Direto lá de Ourinhos também Ó, estamos cheios de é Ela tá no interior Manda aí beijo pra todo mundo, tá, pessoal? Que tá show de bola Vamos lá Quarta-feira, hein? Amanhã tem aula de novo Você Sui Ah, jaca, mas então, né? Ô, vamos lá, ó Pessoal Mãozinha lá Tá Tá todo mundo com a mão lá em cima E Eu quero ver, ó Fazer um Tranquilo? Vamos lá, então Tá, 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 tá E a mão Abriu 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 Fechou E agora Bora dançar, viu? Basta dançar, viu? E agora E Aê Vamos lá Bora Vai lá, Maju Maju, dá um pouco lindo aqui também Vai lá, Maria Vai lá, Maria Vai lá, Maria Vai, Maria Vai, Maria Maria do Maranhão Gás Bora, Belinda Beijo, Belinda Beijo, Belinda E agora, mentinho Ô, ô E agora Ô, ô Vai, Alisson Vai devagarzinho Vai, Alisson Vai, Alisson E aí Seu beijo não Basta A gente briga quase toda hora Se diz que vai embora Mas não vai E aí E agora? E aí, Daniela? Ó, vou ficar de ladinho E... Eita, agora Aí, Jô A Jô me gosta dessa também Subiu Desce, some, desce Vou na reboladinha Você subia, descia Subia, descia Vou na reboladinha Vai lá em cima E agora? Oi, oi E agora? Oi, oi Aê, quem gostou pode bater palminha aí Beijo, Dani Galvão Chão de bola Dia da Dani Boni aí, né? Já dava aula também aqui de dança do ventre E hoje Tá lá em Paraguaçu, né? Paraguaçu, Paulista Direto de Paraguaçu, Paulista Grande beijo aí também Beijo aí, Jô E hoje é a Isabel Prudadge Muita gente chegando aí É isso mesmo Vamos espantar o Covid É isso aí Vamos Estamos tentando aqui, né? Levar um pouquinho de De alegria aí De entretenimento Pra vocês Nesses dias difíceis aí, né? Pra que vocês fiquem em casa Né? Fiquem em casa Dançando com a gente Vamos que vamos Cara, é isso aí, ó Parabéns aos envolvidos da TST Cenário top Aí Estou desplontando até amanhã Vamos que vamos Ela trabalha lá No hospital Melissa está lá E está no plantão Está ligadinho com a gente Aí amanhã está dançando Né não, Melissa? É isso aí Show de bola Fala aí Fala que eu estou Contando um compromisso Com certeza Aqui amanhã Amanhã Terça-feira Tem compromisso aí Marcado com TVT com Milha Rocha Vai estar show de bola, hein? Vamos dançar, claro, né? Dançar muito Aqui a TVT é uma festa, né? Vamos brincar muito Vamos se divertir muito, tá? Lembrando, tá, pessoal? Sexta-feira Sexta-feira Agora Depois até eu vou mandar aí Ah, está fazendo aula aqui em casa? É isso aí, Rosimeiro Faz mesmo Ó Sexta-feira Na Agora Agora Sexta-feira Vamos fazer a nossa aula temática, tá, pessoal? Aula Baile do Havaí Então vai ser muito bacana Pega lá Seu Seu Que vocês tiverem lá Uma Um Um colarzinho Né? A Terezinha Martins aí Jorge Vicente A Gisele Cordeiro Fala de onde vocês são aí, tá, pessoal? Aí A área 31 Olha aí, ó Pessoal da área 31 Show de bola Joelma Olha quanta gente bonita Aqui é um Um espetáculo, né? Muita gente bonita aí, ó Parabéns, professor Aula Demais Muito obrigado pelo carinho, tá, pessoal? Compartilha aí Hoje chegou bastante gente nova aí Olha aí A Fabiana Falando que é aula nota 10 Um beijo, Fabiana Todo mundo aí, tá, pessoal? É Opa Vocês que Eu passo isso pra vocês Essa troca de energia, né? Que nós estamos tendo aí, né? Então, ó Na sexta-feira Todo mundo ligadinho de novo Ai, não tenho nada Não tem problema O importante é vocês curtir com a gente Tá bom? Vem se divertir Aula às 7 horas da noite Vai ser muito bom Aí, ó É isso aí, ó Ô, Dani Tô esperando você Pra dançar, hein? Também No dia que você vim pra Dar uma passadinha aqui Vem dançar aqui comigo também, hein? Não esquece não, tá bom? E dança comigo na sexta-feira, tá? Então, conto com todos vocês aí Pra dançar aí Isso aí, ó Havaí Tô junto aí Todo mundo Pode comentando aí, tá? Ó Sexta-feira agora Vai ser a Vale do Havaí E depois Sem senão Depois de 15 dias Aí nós vamos fazer aquela Dos anos 70, 80 e 90 Que todo mundo tá pedindo Beleza? Então Primeiro agora Baile do Havaí Vai ser top demais, hein? Vamos dançar os axézinhos antigos Os axé atual Vamos dançar Vamos dançar Muita coisa boa Então o pessoal que tá novo aí, ó Que tá chegando Sexta-feira Deixa anotadinho aí O Baile do Havaí Beleza? Eu vou mandar até um vidinho Um vídeo pra vocês Nos grupos Pra vocês ir divulgando Quem puder divulgar lá Vai ser muito bacana, tá bom? Então Muita gente aí entrou Bacana Um grande beijo aí Pra todo mundo Quem é a Gisele, né? Gisele Cordeiro Sou de São Paulo Aí a Terezinha Da Turística Isso aí Vai falando de onde vocês são, tá bom? Então, ó Depois eu vou passar Todo o cronograma das aulas Mas amanhã às sete horas Eu tenho aula Aí amanhã eu vou dançar Um pouquinho de sertanejo E na quinta-feira de manhã Vai ser mais zumba Na... E aí na sexta-feira Aula nossa temática E na terça-feira que vem É... Vai estar junto comigo aqui O professor É... Edson... Edson não Rodrigo Martins Ele dá aula Nas academias lá Do Morro Doce lá E ele vai vir Dar uma aulinha Com a gente aqui Então, ó Se o professor Estava bom Imagine dois Então Toda semana Eu vou ter um convidado Especial Na outra semana Vai ter outro professor Na outra semana Vai ter outro E assim vai ir Vai ter apresentação Vai ser uma aula Bem diferente agora Beleza? Então Toda terça-feira Fiquem ligadinhas Ou terça Ou na quarta Vai ter sempre Uma coisa aí Uma novidade pra vocês Então, ó Vai dar algum recadinho, Miriam? Não Não? Então Um beijo no coração De todas vocês E Muito obrigado aí Até a próxima Fui! Tchau sur Tchau 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 Obrigado.